Música Sentada na porta, em sua cadeira, que rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina era a felicidade, o que eu tanto esperei Mas não tive coragem, e não lhe falei, do meu grande amor E agora por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, e bastante, pra me decidir Aquela menina, em sua cadeira de rodas Tudo eu daria, pra ver, novamente, sorrir Música Sentada na porta, em sua cadeira, de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina, era a felicidade, que eu tanto esperei Mas não tive coragem, e não lhe falei, do meu grande amor E agora por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, e bastante, pra me decidir Aquela menina, em sua cadeira de rodas Tudo eu daria, pra ver, novamente, sorrir Tudo eu daria, pra ver, novamente, sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, e bastante, pra me decidir Aquela menina, em sua cadeira de rodas Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Ela me apareceu Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Uh, uh, uh Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Tem seu nome, eu sei dizer De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Uh, uh Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Uh, uh De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Que quer que ela veio Não sei dizer Que quer que a gente Não sei dizer Como que eu vi Não sei dizer Como que ela vai Não sei dizer Que quer que ela foi É o que ela vai Ela vai Não sei dizer Que quer que ela vai Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você vem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer